Quem usa laxantes, cuidado, se tá tomando laxante é porque tem alguma coisa errada, porque tem que fazer alguma coisa na raiz do problema. Entendam, o remédio, ele vem pra remediar, ele não vem pra tratar. Ele vem pra simplesmente mascarar o sintoma que o teu corpo está te dizendo. E a gente toma o remédio pra não ouvir o nosso corpo. E são aí que aparecem as doenças crônicas, as doenças graves, que muitas vezes nem tem cura. Então, o excesso de laxante ou o uso crônico de laxante causam dependência. E isso vai alterar a sua motilidade intestinal, ou seja, os movimentos do intestino, que vai colocar as fezes pra fora. Além disso, destrói as nossas células epiteliais, as células da parede do intestino. Destrói. E aí, o que que acontece? A gente muda o formato dessas criptas do intestino, porque o intestino, a parede do intestino, ela é cheia de microvilosidades. Então, o nosso intestino, ele tem que ter uma área de contato muito grande. É como se fossem ali várias perninhas pra aumentar a superfície de contato pra absorver mais os alimentos. Quando a gente toma laxante durante muito tempo, ou assim, né, muito regularmente, a gente simplesmente destrói esse formato das criptas intestinais, tá? E aí, prejudica a absorção, prejudica a secreção de enzimas e prejudica a motilidade. E aí, vocês ficam dependentes dos laxantes, tá? E aí, vocês ficam dependentes dos laxantes nos nossos inimigos. E aí, vocês ficam vindo.